Se Deus é por nós, quem será contra nós? Faz o C, volta 11, Clarice é Tércio, é a vez da mulher Não esquece, dia 6 de outubro, faz o 11 Agora é a vez da mulher, todo mundo faz o 11 Meu voto é Clarice é Tércio, essa aí não se escoma Vamos tirar o laranja que existe na prefeitura Da família dos ferreiras, esse aí ninguém atira Tô cansado dos esgotos, as ruas cheias de buraco Esse calor nas escolas, isso aqui tá tudo errado Não tem posto de saúde e essa falta de remédio Faz o C, volta 11 que ela vai fazer o certo Faz o C, Clarice é Tércio Volta 11 que ela vai fazer o certo Faz o C, Clarice é Tércio Volta 11 que ela vai fazer o certo Faz o C, Clarice é Tércio Volta 11 que ela vai fazer o certo Faz o C, Clarice é Tércio Volta 11 que ela vai fazer o certo Vai ser a primeira prefeita de Caboatão Se Deus é por nós, quem será contra nós? Faz o C, volta 11 Clarícia Tércio, é a vez da mulher Não esquece, dia 6 de outubro, faz o 11 Agora é a vez da mulher, todo mundo faz o 11 Meu voto é Clarícia Tércio, essa aí não se escoa Vamos, vamos tirar o laranja que existe na prefeitura Da família dos ferreiras, esse aí ninguém atira Tô cansado dos esgotos, as ruas cheias de buraco Esse calor nas escolas, isso aqui tá tudo errado Não tem posto de saúde, essa falta de remédio Faz o C, volta 11 que ela vai fazer o certo Faz o C, Clarícia Tércio Volta 11 que ela vai fazer o certo Faz o C, Clarícia Tércio Volta 11 que ela vai fazer o certo Faz o C, Clarícia Tércio Volta 11 que ela vai fazer o certo Faz o C, Clarícia Tércio Volta 11 que ela vai fazer o certo É a hora da mulher, vai ser a primeira prefeita de Caboatão